Star Wars Outlaws é real e está mais próximo do que nunca e graças a Ubisoft Brasil eu tive acesso a vários bureaus, vários vídeos de gameplay desse game há alguns dias atrás. Por isso que durante a live do Ubisoft Forward, provavelmente vocês vão me ouvir comentando algo do tipo, vamos falar sobre isso mais tarde ou tal, porque eu vou estar sob embargo até o término do evento. Estou gravando esse vídeo bem antes do evento, então eu não sei as coisas que vão aparecer lá, mas eu posso garantir para vocês que embora não tenha jogado, eu vi muito do game. Muitas coisas me agradaram, algumas coisas me deixaram meio assim, confuso, quero ver até o que eles vão mostrar no Ubisoft Forward, até porque eu não sei, mas eu acho que eles vão mostrar menos do que eu vi. Por isso eu estou vindo aqui nesse vídeo para comentar com vocês as novidades que eu vi e até mesmo reagir a um vídeo que eles disponibilizaram para a gente, um 4K bonito, para que a gente possa comentar a respeito. Eu gosto muito da franquia, confesso que as últimas coisas eu não tenho acompanhado muito, que são as últimas séries por conta do canal mesmo, mas eu estou louco para poder jogar esse game e me sentir novamente no universo de Star Wars. Agora diferente, de uma maneira mais vigarista, digamos assim, toda vez eu joguei Star Wars sendo um Jedi, propriamente dito. E esse aqui é o primeiro jogo de mundo aberto, porém você não vai ser um Jedi. Não sei se em algum momento do jogo vai aparecer Jedi e tal, mas dessa vez é mais ou menos uma pegada de como seria o game do Han Solo, só que com personagens novos. Então bora lá, se você não me conhece, eu sou o Kalil, você está no Gamer Liu Games e seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste de todo o conteúdo que nós vamos postar aqui no canal de Star Wars Outlaws. Já deixo claro que sim, nós faremos lives, dicas, um monte de coisa quando chegar o tempo certo, né? Quando o game chegar para análise, quando o game sair, nós vamos fazer as lives. Cara, eu acho que vai ser uma delícia tudo isso aqui junto de vocês, tá? Também espero as considerações de vocês aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia gostosinha e bonitinha, tá bom? Então bora lá, lembre-se que se você não está recebendo as notificações do canal, nós temos um grupo do WhatsApp só para isso, onde pessoalmente eu aviso vocês. Então no link do comentário fixado, vai lá, dá uma espiada, vai ser um prazer te receber lá também e você não fica mais dependendo do sininho do YouTube, beleza? Vamos lá! Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu queria ver com vocês aqui, né? Esse B-Roll, esse vídeo que a Ubisoft nos mandou, que é um trechinho de tudo o que nós vimos. Eu não sei se durante o Ubisoft Forge eles vão mostrar isso aqui, esse trechinho que eu vou estar vendo aqui junto com vocês, mas eu garanto para vocês que eu vi muita coisa, tá? E se vocês já viram esse trechinho, beleza, mas eu quero estar reagindo a ele por ser um vídeo com qualidade alta, né? Que nós recebemos exatamente para poder fazer esse tipo de conteúdo. Então bora lá, vamos ver aqui. O vídeo já começa com a personagem tendo solicitado, né? Ao Nix, que é o bichinho dela, buscar alguma coisa e ele está trazendo aqui na boquinha dele aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Vamos lá. A iluminação está muito bonita, é uma das coisas que eu gostaria de destacar, porque está muito bonito mesmo, cara. A ambientação e a iluminação. Tá, aqui nós temos acesso a um cadeado, né? Eletrônico, digamos assim, que ela vai fazer algum puzzle, resolver algum puzzle para poder abrir. Eu não entendi ele muito bem, mas durante as capturas que eu vi ela usa bastante. Então é algo que a gente vai ter que pegar amanhã, porque vamos fazer bastante dentro do game. Acho que é escolher os símbolos corretos ali, comparando com o direito e com a esquerda. Quem puder assista em 4K isso aqui, galera. Tá. Aqui ela já começa utilizando o blaster. E se a gente olhar aqui em cima, tem um símbolo aqui que... Está vendo aqui embaixo, ó? O LB, bem aqui onde está meu mouse, ó. É o LB? É o comando que você manda o Nyx, o bichinho, né? Lá no cara para poder distraí-lo. Ela trocou o blaster. Olha que legal isso aqui, ó. É aquele mesmo esquema de reload, né? Que a gente tem em Gears of War, por exemplo. Que tem que ser no timing correto, ó. Ela vai atirar. Olha aqui, ó. Ela está, tá vendo aqui, ó. Y, trocar o tipo de munição, ó. Ela usa um. Estamos indo loud. Ela troca. E ela tem que acertar o timing correto. Pegue o pé! Ah, tudo bem. Vamos sair dessa coisa. Dá para ver que ela poderia ter pego aquela arma que estava ali embaixo. É, esse vídeo, ele está bem picotado, pelo que eu estou vendo, galera. Mas, assim, o vídeo que eu vi é essa missão completa, tá ligado? Principalmente, uma das coisas que eu gostaria de destacar para vocês e que eu achei muito legal, sério mesmo, é o lance da nave, né? Está saindo direto para o espaço. Eu, cara, eu estou torcendo do fundo do meu coração que eles mostrem isso no Ubisoft Ford, tá ligado? Tem uma cena em que ela está lutando dentro daquelas naves gigantes, tá ligado? Do Império. E aí ela tem que sair vazada, lotada de Stormtrooper e tal. E a nave dela está ali dentro. E quando você começa a sair com a nave dela, o universo, o espaço, né? Ele se abre. Cara, não tem carregamento de tela, não tem nada. Você sai com a nave atirando em todo mundo. Depois você escolhe um planeta e, sem corte, você desce no planeta, cara. Você entra na atmosfera do planeta. Não tem, sabe aquele lance de apagar a tela e voltar a tela, saca? Não tem. Realmente, cara. Você entra no planeta, aí aparece uma cutscene, né? Emenda o gameplay numa cutscene para você estacionar a nave e tal. Eu achei isso muito legal. E eu torço para que eles mostrem isso no Ubisoft Ford para vocês verem, mano. Porque ficou muito bom. Sério mesmo. Ela pode pegar a arma ali. Uma coisa que eu acho muito legal é o lance de foco e desfoco, né? Quando você atira, note que a câmera foca no inimigo para você saber certinho onde você está atingindo e desfoca a personagem. Eu acho essas coisas bem legais. Finaliza. A explosão eu achei um pouquinho esquisitinha, viu, galera? O efeito de fogo de explosão, quer ver? Parece que não está rolando ali, saca? Por que eu digo para vocês? Porque ele explode aqui, você tem todo o efeito, mas a iluminação não segue. Concorda comigo que aqui em volta deveria ter uma iluminação clara, laranjada da explosão? Aí a explosão acaba ficando muito artificial. Estou falando besteira? Comentem aí, tá bom? Isso é estranho. Ó, isso aqui é muito louco. Aquele mesmo recurso que a gente tem... Olha lá, aquele mesmo recurso que a gente tem, por exemplo, em Splinter Cell Blacklist. A gente tem o Red Eye, né? Em Red Dead Redemption 2. Aqui também, ó. Voltando, de novo, ó. Olha lá, marca os inimigos. Tem um timing comendo. Aí você atira. Ó, de novo. A gente tem que analisar frio, mano. Tem que ser sincero, ó. Ó, tá vendo? Ó lá, de novo, ó. Teve a explosão, mas aqui em volta não vem a iluminação. Aí a explosão acaba ficando artificial, mano. Bom, vamos lá. É só esse trechinho? Tá. É só esse trechinho que eles colocaram aqui pra gente, né? Fora isso, galera, o que eu posso falar pra vocês? Que eu vi, né? Eu espero que tudo que eu tenha visto eles tenham colocado no Ubisoft Ford. Mas caso não, caso eles tenham colocado só esse trechinho aqui, eu acho que não vai ser só isso, mano. Mas enfim. Saibam que existe bastante daquela mecânica que nós temos, por exemplo, em Star Wars Jedi Survivor, né? Bastante escalada. Bem parecida mesmo, saca? Os lugares onde a gente joga o Star Wars Survivor, né? Que a gente pula e vai escalando, assim, nos ferros. Tem muito aquilo também nesse game. Mas o que mais tem me chamado a atenção, né? Foi esse lance da ambientação, da iluminação. Só que em certos momentos a gente viu ali falha, né? O game tem muito esse lance de você usar o blaster, armas de fogo e tal. Mas você pode ser furtivo, principalmente usando ali as mecânicas do Nyx, né? Pra chamar ele e tal. Eu vi a conversa da personagem com alguns NPCs, tá? Não tá ruim. Não tá ruim, tá? Mas eu acho que o cabelo dela ainda me pega. O cabelo dela ainda tá bem poligonal se comparado ao que eu vi em Assassin's Creed Shadows, né? Pode ser que os caras melhorem, pode ser que os caras não melhorem, não sei o quê. Mas eu tenho que comentar o que eu acho, né? Do gameplay em si, galera, assim, eu não sou um cara muito fã de shooter, tá ligado? Eu vou tentar buscar um gameplay, assim, mais furtivo, chegando até o personagem ali, batendo e tal. E se for usar alguma arma, que seja alguma arma forte. Porque esse blasterzinho dela não me pegou muito, não. No trailer que eu vi, no gameplay que eu vi, também mostrou o encontro dela com aquele primeiro... Primeiro não, né? Aquele robozão que vai ser o parceiro dela. A gente vê o momento que ele se encontra uma primeira vez, é durante uma missão. Ele acaba salvando ela, tá? A CG é muito legal, estão bem bonitas e tal. CG é em game, né? E aí ela entra na nave e sai vazado e tal. Mas, assim, pontos positivos, ao meu ver. Já falei, a iluminação. As transições, né? A Star Wars. A ambientação tá do caramba. Principalmente nessa fase que a gente tá aqui. Quando ela chega nesse planeta, né? O gameplay começa com ela andando na cidade e tem muita neve e tal. É muito bonito. Cara, de novo, repito. Torço pra que eles mostrem isso no Ubisoft Ford, tá? É bem bonito, né? A ambientação é muito bonita. Inclusive, eu tenho um B-Roll aqui pra mostrar pra vocês. Eu já mostro, né? Ponto... A história parece ser bem legal. A amplitude do universo parece ser muito legal. Tipo, tem muitos planetas. Tem missões que você faz no espaço, acoplando, colocando sua nave em outras naves, saca? Você vai encontrar muitos cartéis pra você se aliar, pra fazer missões. Inclusive, um deles é o cartel lá do Jabba, né? Do The Hutt lá. E pontos negativos, cara, esse lancezinho aí da explosão eu não curti muito, não. A questão do cabelo dela e da expressão facial. Olha, cara, esse jogo vocês sabem, né? Eu usava ele como referência pra tudo depois daquele trailer que a gente tinha visto que supostamente era um de gameplay. Mas eu confesso pra vocês que olhando assim ainda tá meio estranhinho o cabelo. Pô, o Calil agora já era o tarado das roupinhas, o viciado em modo foto e agora virou o tarado do cabelo. É, mano, é isso. Tem que falar. Eu acho que o cabelo pode melhorar um pouco mais aí. Durante o gameplay assim você não nota muito, vocês estão vendo ali, né? Mas é mais nas cutscenes mesmo que você acaba notando. Cara, eu acho que vai ser um jogo muito bom, né? Acho que pra todos os fãs aí de... Todos os fãs de Star Wars vão acabar curtindo o game. Principalmente se você gosta desse lance menos Jedi e mais Han Solo, eu acho que você vai curtir jogar com a nova vigarista da franquia. Eu tô louco pra poder pôr as minhas mãos no game e assim que isso acontecer, obviamente eu vou tá trazendo pra vocês uma preview mais detalhada, porque daí vai ser hands-on, né? Não vai ser algo que eu vi, vai ser algo que eu joguei. Vou tá trazendo também review e tal. Se tudo ocorrer bem, a gente vai ter um conteúdo bem completo. Sobre a ambientação que eu tava comentando com vocês, é aquelas cenas do começo do vídeo, quer ver? Ó, é esse vídeo aqui, ó. Tem um trecho dele que mostra... Mano, olha como tá bonito isso aqui, cara. Tá muito bonito. Tem um trecho... Aqui, ó. É nesse... Aquela fase que vocês estavam vendo agora há pouco, ela começa aqui, ó. Nesse lugar aqui. E, mano, na moral, a Ubisoft não falha em ambientação. E trilha sonora também, né? Que vale a pena comentar que a trilha sonora também tá muito bonita. Olha aí. Cara, muito legal. Tá muito bacana. Caras, eu espero que eles façam uma boa apresentação no Ubisoft Forward, que eles mostrem mesmo muito do que eu vi, porque eu gostei muito das coisas que eu vi. E, cara, é aquilo. Se você curtiu, comenta. Se você não curtiu ainda, acha que alguma coisa tá zoada, tá errada, tá não sei o quê, comenta aqui também, tá? E qualquer material novo que for sendo disponibilizado, pode ficar tranquilo que eu vou tá trazendo aqui no canal também. Eu quero fazer uma cobertura bem interessante. Ó, aqui, ó. É nessa fase aqui, ó. Que eu tava comentando com vocês, que ela pega a nave dela aqui no fundo, ó. Dá o maior reboliço aqui embaixo. O maior furdúncio. Tira pra tudo quanto é lado. Explosão. Aí ela entra na nave dela, que é essa que tá aqui, ó. E sai vazado, mano. O momento que ela sai e que abre o espaço, mano, é incrível. Tomara que eles mostrem. Bom, vou ficando por aqui. Por hora, o meu saldo final do que eu vi até agora é positivo, tá? É realmente positivo. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se não gostou, comenta. É importante você dar a sua opinião. Um beijo no coração. É nóis. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.